Você acha que Lula toparia ser vice numa chapa encabeçada por Ciro Gomes? Essa é a ideia de Joel Santana para o que ele considera uma chapa imbatível para 2022. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 27, sim, dia 27 de outubro de 2020. E eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, se inscreva aqui no canal agora, right now, se inscreva aqui no canal, minha filha, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. De domingo a domingo, de segunda a segunda, eu estou por aqui no canal, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta, minha filha. Vamos lá, cultura, democracia, política, cidadania, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentinha. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu ganho a tua nobre companhia e você ganha os conteúdos que vão chegar aí por meio das notificações que você vai ativar o sininho, clica no sininho para ficar sabendo quando pinta coisa nova por aqui. E é o que eu sempre digo, todo dia pinta coisa nova por aqui, meu velho. Eu não vacilei o trabalho feito uma mula para trazer aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. Vamos lá. João Santana, jornalista famoso, mas jornalista de uma trajetória respeitabilíssima, e que migrou para o marketing político, deu uma entrevista ontem no programa Roda Viva, e desde 2016, na sua delação premiada, na sua prisão, ele não falava com a imprensa. Ele está com tornozeleira eletrônica, está sendo monitorado eletronicamente, e deu uma entrevista ontem muito rica, com vários pontos que a gente precisa abordar. Naturalmente, o mais midiático de todos é essa sugestão de Lula ocupar a vice de Ciro Gomes, e essa seria uma chapa imbatível para as eleições de 2022. Mesmo reconhecendo a impossibilidade eleitoral jurídica de Lula, para, no dado momento, hoje ele é inelegível, ele é ficha suja, ele é considerado ficha suja. Mas a gente sabe que isso está em debate judicial, tudo a gente não sabe como isso vai se desenrolar até 2022. Mas, primeiro, vamos voltar em alguns pontos. É necessário ressaltar a relevância que o Roda Viva está ganhando nessa nova fase. A Daniela Lima, quando coordenou, e agora a Vera Magalhães, quando coordena, conseguiram trazer o Roda Viva para um feito, para um patamar no debate público, que não sei se teve em algum momento da história. Sempre insisto, é o espaço mais nobre do jornalismo brasileiro já há muito. Já há muito. Todos os grandes nomes da política, da cena brasileira, independente do segmento, já sentaram naquela cadeira rotativa, onde jornalistas, o entrevista, numa espécie de arena romana, em que o convidado fica no meio. Este é o ponto, assim, de elogio ao quanto o programa está repercutindo, tanto nas redes, principalmente nas redes sociais. É um trabalho muito bom, cara. Eles editam uns videozinhos, colocam, e viram o debate, o Twitter bomba, comentando tal, não sei o quê. Isso começa a reverberar, inclusive, na audiência, pelas TVs abertas. Mas, ontem, segundo levantamento já colocado, a TV Cultura conseguiu ultrapassar a rede de TV e a Band. É um fato notável para uma TV pública. Não é pouca coisa sob a perspectiva quantitativa. Então, deixo aqui os parabéns à equipe do Roda Viva, que vem realmente conseguindo uma relevância, uma pertinência, no espaço que antes, sempre nobre, mas antes muito de nicho, agora consegue ter um quantitativo maior. Faço esse registro nos meus parabéns. São vários itens que precisamos destacar nessa entrevista, concedida pelo João Santana ontem. São vários, são vários. Para quem não sabe, João Santana era da cena cultural baiana, ali da rapazeira tropicária, chegou a compor músicas, teve banda, compôs música, poeta, e o seu apelido era Peninha, entendeu? Por conta de uma comparação com um dos primos ali do Pato Dono, o Peninha e tudo mais. Vem daí essa comparação, esse apelido de Peninha. Tem uma matéria muito boa publicada na Piauí há alguns anos, que traça o perfil de João Santana, escrita pela jornalista Malu Gaspar Salvingano, que ontem estava no Roda Viva, inclusive. Uma das cenas que viralizaram foi a sua feição, da jornalista Malu Gaspar, quando o João Santana fala que não tinha conhecimento preciso de onde vinha os recursos de Caixa 2, que pagavam, que a campanha pagava o seu trabalho como marqueteiro. Mas tem vários pontos que a gente precisa destacar nessa entrevista, foi muito rica, e o link da entrevista completa está aqui nos comentários. Assista, é importante. Aproveita agora, assiste na velocidade dobrada, que você ganha o tempo e tudo mais, e você consegue pegar as informações, as falas que eu vou repercutir aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante destacar é a sua leitura sobre aquela campanha de 2014. A gente sabe que a Marina Silva, ela é muito magoada com o que aconteceu naquela campanha, com a desconstrução de sua imagem, que acabou atirando do segundo turno contra Dilma Rousseff. Eu não tenho dúvidas que o Brasil seria outro, independente do resultado de 2014, se o segundo turno fosse entre Dilma e Marina, não entre Dilma e Aécio. Vamos nos recordar que o Aécio não aceitou o resultado e começou aquele problema de 2014 de questionar a chapa, e isso acaba junto de um bojo muito mais complexo, da perda de apoio político da Dilma no Congresso, da crise econômica, do lavajatismo crescente, isso leva ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Então, eu tenho a impressão que um debate entre duas mulheres na campanha, no segundo turno de 2014, seria melhor. A campanha de Dilma tinha noção de que Marina seria uma candidata mais difícil de ser vencida, e Aécio já foi muito difícil. Vamos recordar que o segundo turno foi vencido por um triz, ali por Dilma Rousseff, porque o Aécio teve uma ascendente e colou realmente em Dilma no segundo turno. Mas as pesquisas anteriores colocavam que Marina seria mais difícil de vencer. Por isso que a campanha petista optou por bombardear Marina, levando Aécio para o segundo turno, porque seria mais fácil vencer, como no pragmatismo eleitoral acabou sendo. Teve um custo lá adiante, que foi o próprio impeachment de Dilma em 2016. Mas é negável que, enquanto estratégia eleitoral, foi bem sucedida, já que Dilma venceu o pleito. Mas vamos nos recordar de que é inegável que a campanha, e o argumento do João Santana, é que a campanha permite alguns exageros retóricos que são típicos da contenda eleitoral, são os termos que ele usou. Eu concordo com a tese. Mas eu tenho a impressão que foi feito com a Marina em 2014 e já foram golpes abaixo da linha da cintura. Foi além do exagero. Eu acho que houve uma prática ali de um terrorismo eleitoral, de fato, entendeu? Onde a gente observa que a campanha de medo contra a Marina Silva foi mais relevante do que a campanha propositiva de Dilma Rousseff. É evidente que a campanha de Marina Silva tinha fragilidades. Senão não seria um comercial que iria fazê-la perder a vaga no segundo turno. Veja que com todas as informações dadas e colocadas contra Jair Bolsonaro em 2018, ele teve muita solidez para chegar ao segundo turno. Ou seja, tinha uma estrutura que era mais robusta aos ataques do que a de Marina Silva. E ela, de fato, derreteu no primeiro turno. Eu acho que, sim, os golpes foram além, foram abaixo da linha da cintura, mas é inegável que a campanha de Marina Silva tinha fragilidades também, porque senão resistiria aos golpes. Se tivesse uma estrutura com uma fundação bem feita, teria resistido aos golpes. Então, é uma dupla interpretação o que a gente tem que colocar em relação às mentiras ditas, ou que ele chama de exageros, e eu chamo de mentira. Depois ele até faz uma ódio à mentira, que é um aspecto humano irresistível e tudo mais. Eu acho que esse é um papo que vai para outra seara. Não é uma perspectiva essencialmente jornalística, aquela reflexão dele sobre a mentira. A ódio que ele faz à mentira. Eu acho que não é o ponto que precisamos tocar aqui. Mas em relação à Marina Silva, eu tenho a impressão que eu esgoto a minha reflexão nesse ponto. Segundo, o que ele reconhece como sendo o seu maior erro enquanto profissional do marketing político, que foi o ataque homofóbico a Gilberto Kassab. Não sei se vocês se recordam, mas aquela disputa entre Kassab e Marta no segundo turno, vindo da campanha de Marta Suplicy, foi lamentável, é deplorável, aquela insinuação de cunha homofóbica para com Kassab. Em dado momento a pergunta, a campanha de Marta Suplicy, cujo marketing era encabeçado por João Santana, pergunta, você conhece a vida pessoal de Kassab? Você sabe se ele é casado? Você sabe se ele tem filhos? Insinuando uma suposta, nunca assumida, nem sei se verdadeira, homossexualidade de Gilberto Kassab. Como se um assunto de foro íntimo fosse relevante para o debate público como orientação sexual de alguém. Definitivamente não é. Lamentável a campanha do Partido dos Trabalhadores, Marta Suplicy naquele contexto, uma pessoa icônica para o direito sexual das mulheres dos anos 80, vamos lembrar seu papel essencial como sexóloga na TV Mulher dos anos 80, se sujeitar a um papel tão baixo, vil. E é bom que ele reconheça isso como o maior erro eleitoral. Gostaria de ouvir a opinião da Marta, tenho intenção que a Marta concordaria com isso também, Marta Suplicy concordaria com essa tese hoje também. Em relação a Bolsonaro, ele faz uma leitura muito interessante do contexto social e político de 22 perante 18 e aponta diferenças essenciais de como a postura de Bolsonaro, que trabalha muito bem o pão e o circo, o pão, as benesses, o auxílio emergencial, tudo equilibrando isso de um lado. O circo é aquele discurso do secadinho, os arroubos retóricos, todos os exageros, toda a personalidade histriônica e como Bolsonaro equilibra esses dois elementos. Na leitura de João Santan, que não podemos desprezar pela experiência eleitoral que tem, isso não se sustenta até 22 porque essa fórmula se exaure. Ele não consegue fomentar o circo com a mesma intensidade que necessário e não consegue dar as respostas políticas para manter o pão. Então a opinião dele é que Bolsonaro é vencível em 2022 por conta desse contexto social ser muito diferente de 2018 que foi uma tempestade perfeita. Ele faz uma análise muito interessante também do que envolveu a eleição de 2018 em que o principal candidato, o mais forte, estava preso, o Lula. Você tinha o PSDB lançando um nome que historicamente, José Simão, quando você falou de São Paulo, apelidou de picolé de chuchu, Geraldo Alckmin, de fato falta carisma e aprocho com a população, o que Lula e Bolsonaro tem de sobra e teve o episódio lamentável de juiz de fora contra a candidatura, contra a pessoa de Jair Bolsonaro que isso levou a ampliar a exposição. E nesse momento o João Santana faz uma crítica ao movimento, ele não. Ele coloca aquilo, traz... Ele cita um passant, mas eu entendo a crítica. Não sei se concordo, não sei se concordo. Demandaria mais reflexão de minha parte. Traz uma centralidade a Bolsonaro, como só se ele conta a todos. Isso acaba o colocando numa posição de mais destaque do que deveria ter uma figura completamente periférica do debate que importa no Brasil. É impressionante, né? Como caímos nesse pesadelo. João Santana faz essa leitura em relação a 2018 e vê o estrionismo de Bolsonaro como um fator que não vai perdurar, não vai elevá-lo com viabilidade eleitoral até 2022. Vamos aguardar e vamos ver o desenrolar dos fatos. Sobre a Venezuela. Ele atuou numa campanha de Hugo Chávez na reeleição. Foi perguntado sobre jornalistas em relação a isso. E ele reitera que acha que naquele contexto social Chávez era uma opção melhor para a Venezuela do que Henrique Capriles. Ou seja, faz uma defesa de Hugo Chávez e não faz uma leitura crítica ao que aconteceu na Venezuela a evidente erosão democrática e as dificuldades sociais tremendas que o país enfrenta hoje. Ele não entra nessa seara especificamente. Em relação ao processo de delação premiada que ele submeteu, ele fez a delação e fala dos embates morais que você se coloca quando está numa situação dessas. E eu entendi a sua argumentação. Até concordo com ele nessa perspectiva. Porque de fato a gente é criado numa cultura em que o X9, em que o Alcagueta é uma persona muito malquista. Vem da nossa tradição cristã. Judas, traidor, que dedou Jesus para romanos. Vem daí essa noção nossa que você sabe de algo e você fica para você, você fica calado. O delator é essencialmente um traidor do seu grupo. É aquela perspectiva que você dá com a língua nos dentes. E ele faz a sua justificativa dos embates morais, éticos, sentimentais que ele foi colocado quando teve nessa encruzilhada de decidir se optava ou não pela delação. E ele alegou a falta de solidariedade do partido. E aí diz que a polícia trabalhava para induzi-la a uma delação. Depois de alguns dias presos, jogam debaixo da porta da cela recortes de jornal quando a presidência do Partido dos Trabalhadores fala que eles nunca tinham um marqueteiro. E aí a pessoa presa com o emocional abalado numa situação que é totalmente compreensível a pessoa estar com o emocional abalado. Recebe essa informação, essa notícia de desamparo daqueles para qual trabalhou. Ele falou que ficou bastante decepcionado e não se sentiu acolhido no momento de dificuldade. Então isso justificaria a sua delação. Muito interessante também a leitura que ele faz de Sérgio Moura. Falou que a quantidade de rasteiras que ele tomou de Jair Bolsonaro ele é um excelente pré-candidato mas pouco provável com viabilidade eleitoral para 2022. Veja você que na organização dos partidos de centro para compor uma ferrente ampla inclui assim DEM, Solidariedade, PDS, PSD, perdão, PV, Rede, PDT, PSB, PCdoB, vários partidos ali, o DEM, o PSDB, todos esses partidos que compõem esse centro, o único que leva a sério o nome de Sérgio Moura como hipótese eleitoral é o do Podemos que é o candidato que foi o candidato de 2018 que encarnou a Lava Jato de Fato que foi Álvaro Dias. Não foi para o segundo turno o Lava Jato de Fato migrou para o Jair Bolsonaro mas quem encarnava de fato o Lava Jato de Fato quem afirmava explicitamente que convidaria Sérgio Moura para ministro depois para ministro do Supremo era Álvaro Dias do Podemos. Então é o único partido que ainda banca Sérgio Moura mas de fato eu concordo com o João Santana no cenário de hoje é difícil o Moura sequer conseguir legenda hoje acho que sequer nem consegue legenda para disputar em 2022 mas aguardemos vamos ver o desenrolar dos fatos vamos ver o que caminha mas está provado de fato a afirmação de João Santana é pertinente Sérgio Moura não é do ramo não é do metia da política como ele saiu humilhado e apequenado do governo Bolsonaro é prova disso não soube o time não soube estratégia não soube lidar com aquilo que era previsível que ele enfrentaria ao deixar sua magistratura e entrar no mundo da política fala do ele não como um erro tático já comentei sobre isso e um ponto interessante é que ele não assume os erros da condução de sua trajetória e tudo mais o meia culpa tão cobrado do Partido dos Trabalhadores ele também deve ser mais cobrado de outros agentes políticos só vejo a cobrança de meia culpa em relação ao PT o que eu acho extremamente injusto não porque o PT não precise fazer o meia culpa é a análise e um aprofundamento dos seus erros o problema é que ninguém no Brasil faz esse meia culpa cadê a direita liberal fazendo cadê o Alvaro Dias fazendo meia culpa cadê o Dória fazendo meia culpa por ter lançado aquele Bolsa Dória ninguém o faz então eu acho desproporcional a cobrança em relação ao PT e dos outros partidos Ciro, Dilma e Lula talvez o grande assunto da entrevista ele fala ele fala dos atritos envolvendo a Dilma e o Lula que a gente já sabia que em 2014 Lula queria ser candidato mas queria que Dilma falasse de livre e espontânea vontade que cederia a vaga em 2014 para Lula Dilma não fez foi bombardeado pela família de Lula Lula começou a colocar agentes a Marta Suplicy inclusive um agente tentar desestabilizar Dilma tentar levar essa informação porque Lula queria de fato disputar em 2014 mas não queria no canetaço derrubar a Dilma Rousseff dentro do Partido dos Trabalhadores até porque naquele contexto ela poderia sair do partido e disputar por outro anteriormente acharia não faltaria partido para aceitar a Dilma numa disputa não sei como seria enfrentando o PT aí vai naquela história do ICI mas ele negava que Lula queria ser candidato e começou a sabotar o governo Dilma Rousseff isso depois se reconfigurou na frente quando Lula topa ajudá-la naquele contexto do impeachment mas ali Lula queria estava sim trabalhando para desestabilizar a administração de Dilma sob a perspectiva política isso aconteceu de fato e João Santana elogia a solução argentina onde Cristina Kirchner muito querida mas também com uma rejeição altíssima topa ser vice de Alberto Fernandes uma pessoa que tem um trânsito muito maior e eles são bem sucedidos contra a Macri na eleição presidencial argentina na última que aconteceu então o que acontece é que João Santana percebe essa estratégia como viável para o partido dos trabalhadores Lula encarando a vice de Ciro Gomes que ele compreende com uma chapa imbatível mas ele já complementa falando que esse cenário é impossível por conta de egos e estrutura partidária vamos lembrar que sempre é bom ressaltar isso o PT é o maior partido de oposição do Brasil é muito difícil ter a humildade da Cristina e negar essa estrutura de governadores de deputados de vereadores de prefeitos de intenção de voto em primeiro turno que seja nas pesquisas para ceder a cabeça para um candidato mais fragilizado que eles de toda a estrutura partidária e nas próprias pesquisas demanda uma magnanimidade magnanimidade que não é tradicional do PT do PT a ter e aí a gente entra nessa encruzilhada e João Santana vai além e fala que se na hipótese de uma chapa puro sangue Jax Wagner deveria ser o cabeça de chapa uma figura que transita com muito mais facilidade entre outros segmentos sociais Lula sendo vice endossando a chapa dele ele fala que na hipótese do Lula ser candidato é terrível sob qualquer perspectiva no caso de derrota afunda de fato a sua própria biografia afunda os partidos sabradores concordo no caso de vitória a conflagração social do país seria tamanha seria impossível Lula governar porque não conseguiria ter o congresso não conseguiria compor com o congresso com as forças historicamente de direita a direita fisiológica que é o centrão e que habita o congresso nacional desde a redemocratização também acho que a leitura de João Santana faz sentido em relação a isso e da impossibilidade até jurídica eu não acho que o Lula vai ter os direitos políticos reestabelecidos para 2022 caso tenha duvido que ele toparei serviço de alguém pelo seu próprio perfil pela sua própria vontade de ser protagonista que historicamente o Lula teve então é importante ressaltar é muito importante que você assista a entrevista porque tem muita coisa interessante dita ali rapaziada o vídeo de hoje ficou meio longo porque tinha muita coisa para falar vocês viram eu fiz um esqueminha fui comentando topo a topo ponto a ponto o vídeo de hoje ficou um pouco mais longo peço desculpa a vocês mas é porque realmente o conteúdo demandava isso sempre falo se você chegou até aqui é porque você curtiu mesmo deixa o seu like é importantíssimo para o canal a sua interação positiva para que faça o vídeo chegar mais longe deixe seu comentário porque eu respondo todo mundo que comenta ontem teve dois vídeos eu falei que talvez fizesse fiz de fato gravei o segundo vídeo em relação ao Chile está aí se você não assistiu porque entrou no ar ontem à noite está aí no canal assista uma reflexão sobre a eleição plebiscito do Chile peço para que você ative as notificações para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui todo dia pinta coisa nova por aqui deixe seu comentário que eu respondo a gente debate a nossa comunidade aqui o debate é rico nos comentários de todo o vídeo muita reflexão muita gente jogando ideia muito boa rapaziada comenta sempre muito obrigado a todos vocês que interagem aqui no canal lá esse final de semana eu fiz um convite para um jornalista ele não respondeu não vi vou dar um toque nele no Twitter porque eu mandei para o Instagram vamos ver se rola essa live aqui anuncio ela no espero que amanhã já tenha a confirmação para anunciá-la peço para que você também no sábado assista a Coça aqui que vai ser aqui no meu canal sabadão nove da noite Morgue Coça aqui Morgue Coça aqui no canal beleza meu velho uma excelente terça-feira para você o vídeo de hoje ficou longe mas eu tinha muito conteúdo meu sincero abraço e é nóis Morgue Coça